E aí gente, hoje vou falar sobre um filme que eu encontrei no programa de TV da NetNow, que é A Casa dos Espíritos de 1993. Eu já tinha visto e acabei de encontrar agora no YouTube esse filme, mas eu não tinha prestado muita atenção, era muito longo, aí eu me perdi um pouco. Eu sei que é um filme de duas horas e meia, mais ou menos, mas é um filme que vale muito a pena. Só pelo elenco de peso que eu vou falar aqui, que entre eles tá o Jeremy Irons, a Nona Hyder, a Meryl Streep, a Glenn Close e o Vincent Gallo e o Antônio Bandeiras. Só por isso o filme já vale a pena. Mas o enredo é sensacional, vale cada segundo do filme bem aproveitado, assim. O filme basicamente mostra a primeira parte de quando o Jeremy Irons se envolve com a irmã Rosa da Meryl Streep. A Meryl Streep é a Clara e ela tem uns poderes paranormais. E ela prevê a morte da irmã, na qual ia se casar com o Jeremy Irons, que era o Esteban. Então, tudo acontece, aí eles se separam e depois o Jeremy Irons faz carreira e tem uma baita fazenda. Ele levanta o nome dele e isso se passa em 1920, por aí. Então, ele é um homem ruim, ele é um homem que não tá nem aí pras outras classes. Ele só se importa com a classe que ele chegou e ali ele finge que ele nunca esteve nas classes baixas. Ele sempre se achou superior. Então, ele é uma pessoa, assim, asquerosa, que trata todo mundo mal. Mas a Clara, que era a irmã mais nova, bem mais jovem que a Rosa, é apaixonada desde então pelo Esteban, desde o começo do filme, desde pequenininha. E então ele volta e resolve se casar com ela. E os dois são mega felizes, mega felizes. Só que ela é uma pessoa iluminada, muito boa e quer ajudar os nativos, que são praticamente escravos do Esteban. E aí já começa um pouco de conflito entre os dois. E tem muitos conflitos ali na família. Eles têm um bebê, que é a Ilona Ryder. Então, tudo vai acontecendo até que a filha deles resolve se envolver com o filho dos nativos, que é o Antônio Bandeiras. Então, é um filme, assim, difícil de explicar porque tem muita história por trás, pra não dar spoiler. Mas é um filme, assim, que é chocante e é tão antigo, entre aspas, assim, se passa em 1920, mas tão atual também. Porque o Esteban, depois de fazer carreira, ele virou um deputado e ele apanhava o Partido Conservador. E ajudou no golpe militar, nessa época. Só que, como o golpe militar aconteceu, eles mandaram todos os deputados embora e os militares assumiram o poder. Então, aí já começa outra briga. Então, realmente, assim, é um filme bem atual e bem legal também. E vale muito a pena. É muito dramático, assim, é muito triste e angustiante. E vale muito a pena.